Ah, 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 descubra Chevrolet, ah, ah Descubra a inovação. Abra o seu carro apenas chegando perto dele. Dê a partida sem a chave. Descubra a segurança do controle eletrônico de tração. Descubra o carro mais vendido no mundo pela Chevrolet. Descubra o Cruze. Cruze Sedan, 69,990 com taxa zero em 30 meses. É isso mesmo, 69,990 com taxa zero em 30 meses. Passe numa concessionária, descubra uma nova Chevrolet. Descubra o carro mais vendido no mundo pela Chevrolet.